E aí rapaziada, mais um de, pode virar pastor Bom dia rapaziada, mais uma vez aí, tô de volta aí ó Obrigado aí pela galera aí que me deu um apoio aí Não tava legal não, agora tô de volta aí mais uma vez aí com o canal novo aí Mais um formato de pipa novo, né? É uma bala cheia de 50 Vamos fazer um testinho agora nela aí É um papelzinho novo aí no canal Valeu minha rapaziada Vai jogar pro alto agora Mas vamos ser a alta aí mais uma vez aí, vamos fazer um testinho nela, valeu? Já tem pipa no alto aqui, tá gente? Ó, já tá cheio de pipa já aqui, mas vamos testar aqui mesmo Tem uma lá Muito dinamismo Mas vamos jogar pro alto Já tá virando já E vai testar a pipa Olha, pegou um pedaço de linha A cara da rabiola Tá branco não É da cara da rabiola É Essa aqui é pra testar pipa só Tá vendo aí, ó Tentei Ela é tipo um charutinho, ó Baratinha A caixinha é mais pra baixo, ó Ó a pipa como é que é Ó Olha lá, ó o tentei dela, ó Ó o tentei da pipa, ó Que coisa linda, ó O tentei da pipa Tá vendo? É igual um charutinho É dois dois em cima e um bem embaixo Aí, ó Coisa linda, ó Coisa linda, ó Coisa linda, ó Olha lá Tentei dela Aí, ó Luxo Luxo Tão querendo pegar gente já, hein Vai, Bascão Olha aí, Bascão Traz ela Já tão querendo pegar gente, ó Tão querendo cruzar Traz ela de volta Traz ela de volta Traz ela de volta, Bascão Bascão, despega o ando aí, Bascão É, mole Não tão deixando a gente nem testar Vai, Bascão Traz ela de volta Traz ela de volta Arraia a rosa aí, Bascão Vamos pra guerra Eles querem guerra Então agora acabou a morte Aí, Bascão Fala aí, Bascão Agora eu contigo Ó, galera Infelizmente o teste foi curto Porque a guerra já tá começando Mas aí, Machado Mais uma top aí Aí, ó Pro nosso canal Infelizmente não deu pra gente testar muito Mas a pipa tá top Valeu Valeu Um abraço aí, galera Agora a racha tá acima Que o povo vai quebrar Vamos embora Ai, Isabela soltando pipa aí Ai, Isabela Dá show aí agora, Isabela Vai Não, tá bom Vai lá Cadê a pipa dela Olha lá A pipa dela aí, ó Olha aí, Isabela Pode acabar o... Olha aí, a pipa dela aqui, ó Ó A pipa da Isabela aí, ó Tá longe a tua pipa, Isabela Caramba aí Vai, isso Eu tenho que pegar ela É Isso aí Ah, não tá quase encerrando nada ela Aí, ó O futuro da minha família aí, ó Aí, olha lá Olha lá Só na pipa, olha lá Vamos ver onde é que tá a pipa dela Vamos ver, vamos ver Vamos ver Aqui, ó A pipa dela aí, ó A pipa dela aí, ó Olha lá Tá gostando da minha solta a pipa? Hein? Vai ser a pipeira? Olha a pipeira da família aí, ó A pipeira da família aí, ó Ó, solta a pipa pra caramba aí Aí nunca soltou pipa aí Vai Isso, minha filha Isso, minha filha Tá com uma mão aí Com uma mão, tirando onda É, Isabela Uma mão Valeu, galera Daqui a pouco aí é o visual aí, ó Morro do adeus aí, ó Visual aí, ó Daqui a pouco O pau quebra o corucó E ninguém vê Valeu Valeu? Ai, galera, ó Vamos filmar um reloginho aqui de neve aqui, ó Olha aí, ó Ó, a fila tá aqui em cima Tá vendo ali? Agora tá vendo, ó Tá vendo ali? Tá vendo, ó Correu Vamos olhar Jorge, Jorge, Jorge Bastou, 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 bastou Ah! 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 Já foi lá! Carlinha, é aula! É aula! Fala sério, Carlinha! É aula! É o pastor maneiro! É com Jesus! É aula! Aqui é aula! É muita aula! Isso aqui é técnica! Ah! Já estou fumando! Aí, olha! Olha um relo agora aí! Assim ele vai voar! Assim ele vai voar! Assim ele vai voar! Assim ele vai voar! Vai voar! Vai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AGAR Já foi de novo, Carlinha Pô! Voa de novo, cara! Caralho Ô George, tá chato isso Ele voa de novo Tu não voa nenhuma, size Meu filho agora Meu filho agora Vai tentar cruzar com o cara lá Com a raia João vai tentar cruzar com a raia O João vai tentar cruzar com a raia Ó, lá vai o João E que é isso, João? Caramba, João Vai pro lado João, assim não, João Vai, João, vai, João Isso, vai tentar Vai, vai, vai Tentejo, 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 tentejo Tentejo, isso, tentejo Vou, João, vou João, vou João, vou João, vou